Não tô nem aí, eu sou mulher pra caralho, mano Eu não sou de chegar aqui e tentar Eu sou de chegar a cara e conseguir Chegar a cara e conseguir Com um papo de coisa que o povo inventa Depois que eu matar você e os outros MC Eu vou matar o 90 3, 2, 1 Só que o 90 é bem melhor do que você No lugar dele é claro que você não esteve Então eu pode deixar você rimar até com o 90 Depois que você perder pra mim Você chega lá e desafia ele Mas eu tô aqui, é que você se plana Você já tá bem deitadinha lá na cama Eu te mantei, vai lá pra rua e ML E agora menina, o que é que você quer? Se perde nas ideias, se perde Só que não é desse jeito, mano Na verdade isso eu faço, eu não esperneio É claro que eu vou estar na minha cama Sonhando bem bonita Só que você que comigo vai ter os seus pesadinhos Palmas, palmas, palmas Palmas para a batalha É isso mesmo Aê, sem mais delongas Quem finalizou Foi a minha direita o meu camarada Zampa Quem acha que deu Zampa Faz barulho Já Quem discorda e acha que minha parceira Tinker rebou Faz barulho Tinker 1 a 0 Minha amiga pediu pra puxar o grito aqui Quer puxar? Pode puxar o grito Então puxa aí Olha o bom B3 e mais Se não faz igual E aí família, vamos lá É por isso que você ganhou o nacional Se a H vai representar nós Aê, aê A bola em cima, a bola em cima, a bola em cima Sua prima foi pimpando porque zoou a cadeirante O que cês querem ver? Pode! Sua prima foi pimpando porque zoou a cadeirante O que cês querem ver? Pode! Vô! 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 Aê, satisfação nessa batalha de rima Prazer batalhar com uma mina que representa minhas rimas Botando sempre o clima para cima Eu gosto de matar é quando eu tô no clima Só que tudo bem, mano É claro que eu vou fazendo a minha rima E eu não busco o pódio Que bom que pra você é prazer batalhar com uma mina Pra mim não é prazer Eu olho pra sua cara e tenho ódio É aí que você se perde O ódio, o amor, essa conversa não converge Eu tô aqui, é pelo hip hop Vou fazer fantose poste até te matar no deboche Não preciso fazer poste de malvado Não, não, tô aqui por uma missão Aham, aham, aham Cê vem até com os papo mal confuso Só que a tinker você não irrita É claro que o amor e o ódio são a mesma paciência Só que isso não entende É só o Freud que explica Ha, mas você ficou confuso, eu explico Tá precisando ler mais Confuso e mais outros livros Tá falando muito de Freud, será que entende? Ha, nunca a minha rima você compreende Ha, é claro que eu compreendo É claro que eu estudo, por isso que eu não continuo mudo Só que na verdade, no que seu sangue é que escorra Já que a questão de ensinar hoje é você, sua professora Palmas, palmas, palmas É porque nem todo mundo é inteligente Nem todo mundo é inteligente É isso mesmo Quem finalizou Não é minha esquerda, não é camarada Tinker Quem acha que deu Tinker Faz barulho Já Quem discorda e acha que meu mano Zampa levou Faz barulho 2 a 0 Tinker Tinker